Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olha minha princesa, hoje vai ser a primeira vez que você vai comer papinha. Sim, depois. Hoje você vai experimentar pela primeira vez a papinha de ervilha. E isso você está muito grande, agora você já pode comer papinha. Não precisa ficar só tomando uma madeira, né minha linda? Será que ela vai gostar, crianças? Amiguinhos de casa, não esqueçam de deixar... Vai sim, vai ser divertido. Não esqueçam de já deixar o seu like aqui, para a gente saber se você gosta de vídeos de comidinha. A mamãe vai te dar a papinha. Nada de tchauzinho, princesa. Vem cá, é só apertar a mãozinha dela, que ela volta a interagir com a gente. Vem cá, minha princesa. Hum, hum, um pouco estranha, né mamãe? É porque você nunca comeu. Princesa. Isso, porque você nunca comeu, princesa. Agora você vai acostumar a comer papinha todo dia, porque aqui em casa tem várias papinhas diferentes. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Vamos fazer um novo princesado. Depois, princesa. Está gostando? Mais ou menos, mamãe. Estou achando um pouco estranho. Ah, é assim mesmo. Hum, hum. Depois você se acostuma e vai achar uma delícia. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ah, hum. Eu acho que ela já se acostumou, crianças. Hum, hum, hum. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Mais um pouquinho. Acabei. Acabou não. Só mais duas colheradas, tá bom? Tá bom? Tá bom. Só mais uma e acabou, tá bom, minha princesa? Vem cá. Mais uma colheradinha aqui pra mamãe. Olha que cabelo lindo, princesa. Obrigada, mamãe. De nada, minha linda. Deixa a mamãezinha limpar a sua boquinha, princesa. Pentei os meus cabelos, por favor. Vou pentear. Pera aí. Deixa a mamãe limpar primeiro. Prontinho. A mamãe vai pentear o seu cabelo agora. Olha que cabelo lindo, ruivinho. Ah, quem achou a minha princesa Eva muito fofa, já deixa seu like aqui, hein? Ai, que princesa linda da mamãe, Eva. Ai, que coisa linda de mamãe. Gente, que criança mais linda. Ai, eu também te amo, minha linda. Olha, agora que você já está bem alimentada, você pode brincar com as suas irmãzinhas, tá bom? Tchauzinho, amiguinhos. Tchau, lindos.